Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger todo o mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando nós todos do mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A literatura bíblica de hoje é Jeremias, capítulo 18, do versículo 2 ao versículo 23. O vaso do oleiro Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo Dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro e eis que eles estavam entregues às suas obras sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barros, se lhe estragou. Na mão tornou a fazer dele outro vaso. Segundo bem lhe apareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, deribar e destruir-me, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazê-lo. E, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos às minhas vozes, então me arrependerei do bem que houverá dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal que formou um plano contra vós. Outros, convertei-vos, pois agora cada um do seu mal procede e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas, eles dizem, não há esperança porque andaremos consoantes os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa, coisas sobremaneira orendas cometeu a virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Libano e a rocha que se ergue na planície ou faltarão as águas que vêm de longe frias e correntes. Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que os fizeram estropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas não aterradas, para fazeres da sua terra um espanto e objeto de perpétuo. Assobio todo aquele que passar por ela, se espantará e meneará a cabeça. Convento oriental os espalharei diante do inimigo mostrar-lhe as costas e não o rosto no dia das suas calamidades. O profeta ora contra seus inimigos. Então disseram vinde e forjemos projetos contra Jeremias porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote nem o conselho ao sábio nem a palavra ao profeta. Vinde firmos com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz do que contende comigo. Acaso pagasse a mal por bem pois abriram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo seu bem estar para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome e ao poder da espada. Seja suas mulheres roubadas dos filhos e fique viúvas, seus maridos sejam mortos de pestes e os seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de sua casa. Quando trouxeres bandos sobre eles de repente porquanto abriram cova para prender-me e puseram armadilha aos meus pés, mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me e não lhe perdoes a iniquidade nem lhe apagues o pecado diante da tua face, mas sejam derivados diante de ti. Age contra eles no tempo da tua ira. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que orou conosco, obrigado a todos que oraram conosco aí. Pede desculpa mais uma vez por barulho de gente falando alto, às vezes algum barulho de música que sai nos vídeos, quanto nesse vídeo, quanto nos outros vídeos. Quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, quem não se inscreveu se inscreve no canal, quem foi inscrito continua inscrito, deixe seus comentários, deixe seus likes, deixe seus pedidos de orações nos canais, nós oramos pelo próximo e quero agradecer também a todos do grupo de oração e tirar um tempo para Deus, vamos orar aí, vamos buscar a palavra a Deus, que todos continuem na ferro e que a paz de Cristo reina em nossas casas, nas casas, nas familiares e amigos e que essa semana, esse dia, essa semana, seja de paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade para todos nós e para todos nossos familiares e amigos.